Fala, apaixonáticos, apaixonáticas, ele é mais cine-espectadores. Depois dos 5 melhores filmes de 2018, você quer saber dos 5 piores? Então fica aí que já já eu te dou a minha opinião sobre isso. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então ontem eu soltei um vídeo falando dos meus top 5 filmes do ano de 2018 e claro, chegando na metade do ano, eu também quero falar dos meus top 5 piores filmes de 2018 até o momento, porque esse ano eu tenho visto alguns filmes bastante ruins, então eu quero compartilhar meu sofrimento com vocês e claro, também começar uma discussão se talvez algum filme aqui possa ser melhor do que eu tinha imaginado inicialmente. Começando aqui então, número 5, nós temos um filme da Disney experimentemente, A Wrinkle in Time, uma dobra no tempo, um filme dirigido pela visionária Ava DuVernay, mas é que eu acho que ela não consegue acertar. A história não tem um arco muito bem definido, não tem um conflito muito bem estabelecido e ela é sinceramente bem chatinha, achei o filme bastante parado, não gostei muito das situações, salvo da Reese Witherspoon. Eu acho que o filme não serve para nada, ele não vai em lugar nenhum, ele não desenvolve os personagens, ele não trata com o roteiro, tem até um visual muito bonito e bem estarrecedor, realmente os efeitos visuais são muito legais e a cinematografia utilizando um mundo de cores é bem interessante, especialmente quando você foca nas partes mais monocromáticas assim que a gente tem ao longo do filme, com a utilização da luz etc e tal, mas é só uma coisa bonitinha de se ver, realmente eu acho que o filme mudo seria muito mais interessante do que foi com diálogos e com história, porque a história dele não vai a lugar nenhum, infelizmente. Número 4, nós temos um filme que quase ninguém viu, estando o James McAvoy e Alicia Vikander, Submergence, eu nem sei no Twitter em português, vou botar aqui, mas realmente um filme que eu não, ah, eu posso botar agora atrás de mim, agora tem tela verde, mas é um filme que da mesma forma que a Rincon and Time não tem uma história muito bem estabelecida, tem dois núcleos que não conversam muito bem e um núcleo de flashback que também não interagem muito bem com os outros dois, tem várias ideias aí que podem ter exploradas e tem um filme bom em algum lugar dentro dessa história, mas não foi dessa vez que ele foi executado, realmente temos aqui uma boa atuação do James McAvoy que é completamente desperdiçada por um filme que não serve também pra muita coisa, não consegue conectar muito bem as ideias, tem uma montagem que é muito espaçada, você não consegue conectar muito bem todos os núcleos em uma história coesa e acaba sofrendo por isso. Número 3, nós temos uma comédia original na Netflix, Game Over Man, que é meio que uma paródia de Duru de Matar, meio que não é, e nessa indecisão acabam entregando um filme que serve pra quase nada, é um filme de comédia que não é engraçado, tem piadas muito absurdas que não se encaixam, é uma história que é super genérica e dispensável utilizando esse tipo de violência muito gratuita e é um filme que é muito mais nojento do que qualquer outra coisa, realmente não consegui assistir quase esse filme de tanta repulsa que eu senti ao longo da narrativa, que é uma palavra muito forte, eu sei, mas eu detestei esse filme, eu só acabei de assistir realmente pela minha integridade crítica de não conseguir parar um filme no meio, mas não gostei, as atuações são muito galhofa, o filme parece uma paródia, mas ele não se compromete com isso e não entrega muito valor aí pro telespectador, ou pro espectador em geral. Número 2, um filme que deve permanecer aqui, talvez ainda pra lista de piores filmes de 2018 em geral, temos aí mais um da franquia, 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Liberdade, dessa vez um filme que melhorou em relação ao segundo, temos diálogos um pouco melhores, mas uma história que não sabe muito bem o que quer ser, se quer ser um romance, se quer ser um filme de suspense, quer inventar alguma coisa mais diferenciada, mas não consegue, tem personagens muito rasos, diálogos muito bobos, um núcleo ali principal que atua de uma forma muito passiva, com perdão da palavra, e não agrega muita coisa, e um personagem principal que é completamente... Ai, nossa, é até difícil falar, nossa, por que eu fiz esse vídeo de top piores, hein? Coisas boas, montagem muito bagunçada, as músicas não encaixavam com os momentos determinados, assim, coisa boba, assim, erros de principiante realmente você vê em 50 Tons de Liberdade, mas aí é melhor do que o segundo, porque o segundo é uma tragédia, meu Deus. Em primeiro lugar, eu já até tinha adiantado isso na minha crítica, é o filme Alguém Como Eu, de Paulo Oliveira, Ricardo Pereira, dirigido pelo Leonel Vieira, gostei dessa rima, mas o filme realmente não consegue entregar uma história, é um dos poucos minutos na vida que eu vi que tem uma premissa que não impacta em nada no roteiro, é bizarro isso, você tem uma premissa que é estabelecida, que a Paulo Oliveira começa a ver o seu namorado como uma mulher ao invés de um homem, isso não impacta em nada no filme, não serve para conflito, não serve para resolução, não serve no arco da personagem, como assim, cara? É bizarro isso, por quê? Que escolha foi essa? Quem pensou que isso ia dar certo? Meu Deus, como assim? Nossa, é um filho esquizofrênico de Se Eu Fosse Você com o queridíssimo Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, eu acho que esse é o título, mas enfim, um filme que não consegue entregar como filme emocional, nem como romance, nem como comédia, nem como nada, tem uma cinematografia super medíocre e uma montagem também que não funciona, um roteiro que é uma bagunça e, como já disse, é uma premissa que não serve para nada, é bizarro isso. Então é isso aí, Sino Espectadores, se você está no vídeo, clica na marca da praça e se inscreve no canal, se tornem abaixonados ou abaixonáticas, vim fazer parte da crítica, deixem aqui nos comentários, claro, a lista de vocês, quais são os 5 melhores filmes de 2018 até agora, que trouxe muito vale dentro do YouTube, até a próxima. Tchau, tchau.